Nós estamos, claro, muito focados com soluções que estejam em volta ao processo de saneamento. Saneamento é um problema grave do Estado do Pará e por isso, inclusive, nós estamos avançados para, já em 2024, nós temos a oportunidade de conciliar. A Rosampa, a Companhia de Saneamento do Estado, ficará responsável pela produção de água e nós devemos fazer um processo que está estruturado junto ao BNDES para a atração privada no sentido de tratamento de esgoto e expansão da oferta de água. Nós já convocamos todos os municípios. Existem municípios que a Rosampa é, neste momento, a detentora da autorização de cobertura e de responsabilização. Outros municípios têm autarquias e outros têm serviços já privados. Nós estamos nessa fase apenas de saber o nível de adesão para saber a amplitude desta estratégia.